Começando o vídeo muito triste após ter apagado o vídeo que eu já tinha começado e agora eu tô começando de novo porque eu apaguei os vídeos Agora eu tava fazendo uma limpa na minha cadeirinha e eu apaguei o vlog que eu tava gravando, mas eu não fingi que nada aconteceu E aí meus brôs e minhas brôas, eu comecei a gravar o vídeo de hoje cedo, umas 10h30 da manhã E aí né, a proposta do vídeo tá aí no título, é um dia comigo, eu tô de TPM Tipo assim, mudança de humor muito sentimental, aí eu acordei, fiz yoga, gravei eu fazendo yoga pra vocês Eu mandei meu vídeo fazendo yoga pra um amigo, eu não sei se ele vai conseguir me mandar de volta, se ele conseguir eu coloco aí no vídeo Essa foi minha manhã gente, aí eu falei que eu ia arrumar minha cama, tomar café, tomar banho e postar vídeo novo Mas como eu estou de TPM, eu deitei aqui e não saí mais E agora já é duas horas da tarde, eu tô deitada desde a hora que eu fiz yoga, chateadíssima, entendeu? Apaguei tipo da lixeira também, que no iPhone fica na lixeira né E aí depois eu fiquei, mas eu não tava gravando, é vlog? Mas vamos fingir que nada aconteceu Hum, bom dia Vou fazer yoga gente Tô muito péssima hoje, que eu tô mudando de humor toda hora, tô uma bosta Mas ok, vou arrumar minha cama agora É E finalmente, 3 horas da tarde, cama arrumada Lembrando que eu acordei 10h30, tá bom? PM decide se você vai aproveitar o dia ou não Se você não quiser, você não vai Mas eu resolvi levantar Porque a minha motivação é fazer um brigadeiro depois que eu almoçar Mas pra fazer o brigadeiro eu tenho que editar o vídeo, tomar banho e almoçar Então tipo, essas são as metas que eu tô colocando como recompensa o brigadeiro Gente, eu vou editar o vídeo agora Mas já eu volto quando eu for fazer alguma coisa Mais uma vitória no dia Fiz yoga, bebi água e editei o vídeo novo Tá aqui renderizando Eu vou dançar Quase não danço no YouTube mesmo Eu sou sensacional O bom dia das maravilhas é a nova sensação Toma Só o por da rabiola Esperando o vídeo renderizar pra mim ir tomar banho E comer alguma coisa Porque aí eu deixo ele enviando, carregando pro YouTube Enquanto eu tomo banho Nossa Eu não sei se eu já falei pra vocês Mas não sei Hoje é a aniversária de um amigo meu E aí eu vou lá na casa dele Vai eu e mais outro amigo que a gente Tipo, é super apegado Amigo de rua, sabe assim E a gente vive na casa do outro Mas é tudo segurança Nada de aglomeração Quarentenas Ai, foi anunciado que a quarentena acabou Acabou nada O Brasil que é meio atrasado Se eu não me engano No último vídeo que eu fiz aqui No Tomar Banho Dia Comigo Eu mostrei pra vocês De cueca, né Gente Gente, eu tenho uma gavetinha agora De cuidados Que tem Desodorantes Mas pra mim é super fofo Ai, sei lá Eu tô deixando tudo organizado Depois que eu fiz o vídeo pra vocês Organizando meu quarto E meu guarda-roupa Cara, a vida fica muito melhor Com organização O meu no caso é só 50%, né Porque todo dia é bagunça Mas fica melhor Vou tomar banho agora, galera E até já Porque o banho vai ser o meu momento Volto aqui nesse tanto pra gente comer Tomei banho Ainda estou aqui no banheiro Pra mostrar pra vocês Minha revitalização do cabelo Vocês pedem direto, gente Eu não faço revitalização Meu cabelo Ele é doido Ele fica bonito Gente, eu sou doida Tem tudo um planejamento na minha cabeça Sabe? Eu já tô revitalizando o cabelo agora Porque eu quero almoçar no sol E aí, enquanto eu almoço No sol, meu cabelo seca O vídeo já foi enviado pro YouTube E eu aqui, né Vocês sem vídeo Quase 5 horas da tarde Eu não soltei vídeo novo ainda Mas tudo bem Agora Ó, meu cabelo tá desse jeito e tal E gente, meu cabelo Ele é um amorzinho comigo Não pode, não tem o que fazer, sabe? Aí tem esse borrifador aqui Antes ele tinha uma coisa de The F3 Mas agora só tem água mesmo Porque acabou e eu tô usando What? Aí eu passo água no meu cabelo assim Borrifando Principalmente aqui, ó Na raiz Porque é isso aqui É o que mais fica frisado E tipo, o que eu mais tenho que arrumar geralmente Agora o resto do cabelo Ele fica cacheado, sabe? Então eu passo assim de relance Eu vou pegar esse creme aqui Que ele tá no restinho É caixas do sonho da Salon Line Tá muito velho esse creme Mas eu sempre gostei desse caixas do sonho Aí você pega uma quantidade Tudo no meu pé Literalmente Mas a gente pega do pé também Pra passar no cabelo Porque creme é caro E eu passo assim, ó, gente A única parte que eu passo assim Mais concentrada É a franja Porque a franja é o que vai ficar aparente, sabe? O resto do cabelo pode estar bagunçado E o resto do cabelo, meu Eu só faço isso aqui, ó Vou passando assim Igual uma doida mesmo E amasso Pronto Faço isso no mesmo outro lado aqui, ó Aí agora que eu fiz isso aqui, ó Eu venho com uma tiara Com um amarrador Com coisa pra colocar meu cabelo tudo pra trás, ó Aí agora meu cabelo fica aqui atrás E eu vou almoçar no sol E aí meu cabelo vai secar E quando ele secar ele fica lindo, gente Gente, postei o vídeo novo já no canal Graças a tomar vergonha na minha cara E agora vamos comer Vou mostrar pra vocês o que ele tem de bom aqui, ó Esse aqui branco Muito lindo Tem frango frito, entendeu? Uma coisa fitness E tem feijão Esse feijão tá um pouquinho feio Mas ele deve tá gostoso Olha os pedaços de alho Tá gostoso E é isso E aqui tem Nada Tem esses bolinhos aqui Que minha mãe faz Que é atum, gergelim e queijo Muito fitness Não é coisa que eu vou comer hoje Vou colocar um mini pratinho Mano, agora eu tô até com vergonha Gente, olha o prato Gente, já tô comendo Nossa, eu falei que ia mostrar meu pratinho pra vocês Nossa Peraí que eu vou colocar a salada que eu já comi Mas vou repetir porque tá muito gostosa Pronto, gente Coloquei salada Essa salada, repulho e tomate Eu tava gravando nos stories Então eu achei que tava gravando pro YouTube Mas enfim Esse é o pratinho E aí, meu Gente, eu vou tirar essa blusa aqui no vídeo mesmo Ai, tirei E agora eu vou depilar minhas axilas Ai, eu vou tirar Com creme depilatório Eu uso esse aqui da Avon E aí você passa onde tem pelo E espera uns minutos E aí eu vou ter que ficar assim, ó Tá brincadeira, uns 5 minutos Você acha que tira? Eu tinha que encontrar com meu amigo pra gente ir lá no aniversariante 5 e meia Agora é 5 e 33 Eu nem tô atrasada Mas eu vou depilar meu sovaco Porque eu quero depilar meu sovaco É bonita Eu queria ficar com o sovaco fechado Mas eu acho que tem que ficar com o sovaco aberto mesmo Fala pra deixar 2 minutos E no máximo, do máximo, 8 minutos Mas eu deixo 5 Porque eu sei que é enganação 2 minutos E 8 É exagero Gente, meu dia Meu dia foi o quê? Foi yoga Postar vídeo Comer Depilar E sair Não é vídeo Que eu tô gravando vídeo Ao mesmo tempo que eu tô fazendo todas as coisas Que é vlog Por isso que eu gosto de gravar vlogs, gente Se você assiste meus vídeos e você tem nojinho Você nem assiste Já para de assistir pra não falar bosta nos comentários, entendeu? Porque eu sou humano Vocês são humano Todo mundo tem pelo Se eu quiser deixar crescer, eu deixo Se eu quiser depilar, eu deixo E que meu cabelo já tá secando Vocês tão vendo que ele tá ficando bem encaixadinho Durinho? Ai, perfeito, né? Perfeito, meu Perfeito Esse cabelo nunca me decepciona Gente, eu vou lá no banheiro Vou tirar esse babado aqui E vou cagar Já, depilar Olha que lindo Vou nojentar Agora eu vou escovar o meu dente E eu sei e tal Pra gente fazer aquela make Colgate patrocina Mas enfim, galera Agora eu vou escolher o look Porque eu acho que se eu escolher a roupa antes de maquiar Vai ser mais fácil pra me maquiar E eu já vou tá vestida Essa é a primeira opção Essa blusinha E essa é a nec Que tem bagulho da nec Gente, escolhi Vai ser esse look aqui Olha essa blusinha que linda Nossa Mudei total o look Pra uma pessoa da natureza Como eu tô basiquinha A make também vai ser básica Eu vou passar um rímel Um pó A sobrancelha Vem aquela make de diriça Priscila Evelyn Bem amiga e Priscila Evelyn Primeiro eu vou vir passando Um hidratante facial Da Nivea Eu vou passar ele um pouquinho Na minha cara E aí eu vou vir preenchendo Minha sobrancelha Suavemente Uma coisa básica A minha sobrancelha A minha sobrancelha Aí eu vou passar esse pó Da Ruby Rose Da Ruby Rose Que é da cor da minha pele Vou vir com o próprio pincel Do corretivo E delimitar aqui A gente tava olhando ali no espelho Eu com o look e tal E eu tô tipo assim Muito vibe Então eu vou passar só rímel mesmo Porque meu olho Ele é muito fofinho Aí eu vou passar Só um rímelzinho Esse aqui meu Que já tá antigo E acabando Então ele é muito tranquilo Meu Muito tranquilo E pra finalizar Eu vou passar um gloss Sem cor Aí eu vou colocar Argolas também Porque assim Você tá sem make Você coloca acessório Que acessório faz diferença Aí eu vou trocar o pincel também Vou colocar um de argolinha Vou tirar esse aqui Ele é curvado Eu vou colocar esse aqui De argolinha Que ele tem uma pedrinha Aí eu só subo ele aqui E coloco no buraco Aí eu giro E já era nega Olha isso Acessoriada Gente, por enquanto é isso Se gravar mais alguma coisa Eu mostro pra vocês Se fizer manda alguma coisa Gravando Vai, ó Apareci com uma assim Uma não Porque eu tô nervosa Eu tava fazendo prova de inglês Gente, aí eu tô tirando Esmalte tudo O importante é não correr a unha É só tirar o esmalte O vídeo foi esse, gente Eu pensei que eu ia gravar Mais alguma coisa Mas eu nem gravei Nossa, mas eu gosto De acabar o vídeo Passando vergonha, né Olha como é que eu tô Espero muito que vocês tenham gostado Desse dia comigo Eu vou ver Se esse vídeo ficar legal Eu posso Se não ficar legal Eu não posso Se tá aí no YouTube É porque você tá assistindo Então é legal Então deixa o like Se inscreve no canal Que a gente tá rumo 90 mil inscritos Um beijo Um cheiro Me sigam nas redes sociais Se vocês gostam de vídeo Assim, de rotina Realzão Eu mostrando pra vocês Eu vou ver o dente Seio de esmalte Eu mostrando realzão Pra vocês as coisas Que eu faço Só falar aí, entendeu? Que eu vou estar trazendo mais E aí Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube